Bronco Oferecimento Guaraná Antarctica Que é puro e natural Guaraná Antarctica Ford XR3 Pura emoção Tenha fé na tecnologia Fertilizantes Copas E Casas Bahia Onde você compra TV Filco 12 polegadas a 7900 Casas Bahia Onde polêmico Música E aí E aí E o Xuxo, o que tem nesse sábado do Pedrinho da noite? O Pedrinho, nesse sábado Perdidos da Noite tem a Turma da Mônica, Cavalo Manga Larga, Manga Curta, Manga Cavada, tem o Portela no Samba, a Edith Vega, o Toquinho e mais, Guitarras del Caminho, Paralamas do Sucesso, Nelson Tatalexandre e Carlos Roberto Escova. Pelos poderes de Pesco. Perdidos da Noite, um programa do tempo em que fio dental só passava na boca. Pesco. Pesco. O Melhor do Limão O Melhor do Limão Ford Pellina O Carro da Semana E do Fim de Semana Liquidação todo mundo faz, mas liquidação pra valer só nas Casas Bahia. TV Filco 20 polegadas, 9.800. TV Filco 12 polegadas, 7.900 cruzados. Liquidação tem que ser pra valer e Casas Bahia tem. Amar é gastar toda a sua amizade comprando picolés galáque pra ela. Amar é tratar o seu gatinho com picolé de leite moça. Amar é dar uma rodida pequenininha no picolé choquito dela. Amar é pensar que ele é mais fofo que um picolé lobo. Amar é desafiar o perigo para dar um picolé prestígio pra ela. Amar é tomar picolé e iopa. Amar é tomar picolé e iopa. Divilux é Eucatex. Você quer construir um mundo novo para seu filho? Comece com estes tijolinhos. Duplo da Lego, para crianças de 1 a 5 anos. Não parece papai. Lego, todo dia uma nova brincadeira. Tem duas coisas que eu trato com muito carinho. As minhas baianas e a aplicação do meu dinheiro. Esse tira daqui, corre pra lá, só atrapalha. Eu quero segurança e um bom rendimento. Perder dinheiro não é engraçado. Com a Caixa Econômica Federal, a minha poupança é rei de bem e eu fico inteiramente tranquilo. Poupança da Caixa. Segurança e rentabilidade. Os temperos prontos que existem são muito exagerados. É por isso que a Marge está lançando Tempera Tudo. Vem alho, salsinha e sal sem exagero. Para temperar qualquer tipo de prato. Tempera Tudo Marge. Sem exagero, o melhor tempero. Liquidação todo mundo faz. Mas liquidação pra valer só nas Casas Bahia. TV National, 14 polegadas a cores 16 e 900. Stereo Music Center CCE, 13 mil e 900 cruzados. Liquidação tem que ser pra valer e Casas Bahia tem. Choque. Risco. Impacto. Neste domingo no Show do Esporte. Tudo isso e muito mais em Laguna Seca, Califórnia. Fórmula Indy. A penalidade máxima vai ser cobrada. A manso terrível, o artilheiro se prepara para a batera. Lá vai o avanço, vai ser reforçado. Expectativa no estádio. A galera de pé. O goleiro é a bola com o bato do somiro. O feitiço do gol. O goleiro vai ter patinado. E olha lá. Está a cabeça no campo. O goleiro está adiantado. E cobrir o goleiro. É com contra. Com contra. Foi contra. Nós viemos aqui para beber e para conversar. Beba Antártica. A melhor cerveja do Brasil. Semando, franqueiro! Liquidação todo mundo faz. Mas liquidação pra valer só nas Casas Bahia. TV Philips 20 polegadas a cores 22 e 900. TV Philips 16 polegadas a cores 19 mil e 900 cruzados. Liquidação tem que ser pra valer e Casas Bahia tem. Venha a Ademel em busca de soluções. Uma empresa que vende ferramentas há mais de 90 anos. Ademel conhece o que vende. Ademel. Tradição no comércio de ferramentas. Rua Florencio de Abreu e Filiais. Só porque roupa de criança é cara, meu pai quer que eu comece a encolher. Meu pai quer que eu pare de comer para não perder tanto as roupas. Senhores pais, a CEA está lançando uma campanha em defesa do menor. Os melhores preços da maior variedade. As melhores coleções. Se fez o menor nascer. Prazer em conhecer o C.I.A. Trem o pique da Mônica. O novo suco que chegou pra ficar. Gostinho, gostoso. Tem vários sabores. Na turma toda vai beber sem parar. É o suco da Mônica. Suco da Mônica. É de curva natural. Mônica, atolei o seu suco da Flute. Não é Flute, é Flute. Este é o Banco Forte do Estado de São Paulo. Há mais de 60 anos, ele participa dos momentos decisivos da economia. O Banespa é um dos maiores bancos do país. É o segundo banco brasileiro em volume de aplicações. E um dos primeiros em número de clientes e em volume de depósitos. Mas o Banespa também é forte lá fora. Através das suas agências nas principais cidades do mundo. Agora, sabe onde o Banespa é o primeiro? O mais forte? Aqui dentro, na nossa estrutura. Mesmo nas menores cidades. É isso. Nós do Banespa estamos sempre aqui, crescendo com o banco. É bom saber que o Banespa é forte. Mas é melhor ainda ter você como cliente. Banespa. Este banco faz a história. Este banco faz o futuro. Arzu. Um nome bem construído. Arzu. O forte em pisos e azulejos na Baixada Santista. Este atalzinho vermelho saiu pelo estado da fama. Na casa da bambu, encontrou um lobo. Aí, né, o lobo era a bambu dando risada. Coneca, conte uma história, mas o brinquedo diverte. Este bamba é o monobloco. Eu ando com o bamba porque o bamba anda comigo. Ele me ensina muita coisa. Ludinha, quantas vezes Getúlio Vargas governou o Brasil? Duas. E quantas constituições o Brasil já teve? Sei, sete. Ah, é? E qual é a cor do bamba do seu amigo aí de trás? Para aguentar o nosso dia a dia, bamba, só bamba. Perpeta para aguentar o nosso dia. E qual é o porquê? Tchau, tchau.